Bem-vindo, escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 24 de abril de 2023 em seu canal de atração do zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Uma doçura o secará esta manhã, querido escorpião, enquanto o sol de touro se alinha com os nodos do destino. Este clima cósmico pedirá que você olhe para o amanhã, cuidando de si para forjar o futuro o mais brilhante possível. Infelizmente, uma quadratura dura entre a lua de gêmeos e Netuno pode fazer com que você lute consigo mesmo, tornando essencial abraçar a mudança e a transformação, mesmo que o desconhecido inicialmente pareça assustador. Felizmente, você se beneficiará de algum apoio extra do além quando a lua migrar para câncer esta tarde, ativando o setor espiritual de seu gráfico. O dia pode ser um pouco confuso para você por causa das posições relativas dos planetas. Sua mente continuará se preocupando com algum problema mesquinho, mas não adianta pensar demais nisso, pois é improvável que você encontre uma solução viável. Você também obterá algumas informações contraditórias que podem fazer com que você revise alguns pontos de vista que manteve por muito tempo. Hoje pode ir em várias direções, então preste atenção porque as estrelas estão pregando peças. A lua está se movendo através de sua intensa oitava casa do sexo e do dinheiro de outras pessoas, então as coisas devem parecer um pouco elétricas para o bem ou para o mal. Ao longo do dia, a lua alcançará o céu e refletirá tanto em Plutão em Aquário quanto em sua quarta casa emocional de lar e família, e também Saturno Cármico em Peixes e sua quinta casa de romance e criatividade. Essas energias são todas tão diferentes e todas vão se sincronizar quase ao mesmo tempo, mas isso pode não tornar mais fácil fazer malabarismos com elas. Dê a si mesmo permissão para evitar seguir uma escolha específica e, em vez disso, adote uma atitude flexível. Os relacionamentos estão novamente em foco hoje, querido escorpião, e é um período favorável para progredir e seguir em frente. Certamente, com Mercúrio Retrógrado em seu setor de parceria, você pode frequentemente olhar para trás ou retornar a conversas anteriores no departamento de relacionamento. No entanto, as experiências agora também podem alertá-lo para a necessidade de aprender, crescer e melhorar. É um momento importante para descobrir as necessidades de relacionamento e explorar como elas afetam seu senso de independência. Forças fortes estão desafiando você a sair de sua zona de conforto para que você possa seguir em frente, enquanto o foco no passado é vital com a recente virada retrógrada de Mercúrio. Você alcançará o equilíbrio interior necessário para atingir seus objetivos pessoais por meio da parceria ou cooperação com outras pessoas. Você provavelmente verá o que o impediu de se compartilhar com outras pessoas de maneira saudável ou de formar alianças íntimas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está exatamente onde deveria estar, escorpião. Todos os seus arranjos profissionais atuais e futuros devem se tornar parte de sua jornada profissional, pois o sol em touro está em conjunção com o nó do Norte em touro. A conjunção terrestre está firmando todos os seus compromissos e parcerias, para que você se sinta mais estável ao considerar o que tem em vigor. Como a conjunção está alinhando seus arranjos, você pode ter certeza de que tudo está se encaixando. Permita que tudo se desenrole naturalmente, pois isso alinhará seus compromissos profissionais. Este é um ótimo momento para pensar em maneiras novas e empolgantes de gerar mais renda, escorpião. Se você colocou algumas ideias em espera ou as jogou no fundo de sua mente, pode encontrá-las voltando à superfície novamente. Esta é a maneira de sua intuição lhe dizer que vale a pena perseguir, escorpião. Siga seu instinto e não duvide do poder de seus próprios instintos. Tempos emocionantes estão por vir. Abrace a energia que vem. Números da sorte. Seus números da sorte para 24 de abril são. 14, 26, 31, 25, 38, 19. Amor diário. As vibrações agressivas e diflete estão aqui hoje, escorpião. Com mercúrio, nosso mensageiro cósmico, dançando em uma espiral reversa no céu a partir de você em sua sétima casa solar de relacionamentos, ele se ligará em um cestil ao poderoso Marte, seu corrigente planetário. Com os dois de bom humor, você definitivamente sentirá vontade de socializar, paquerar ou até mesmo fazer sexo. Assuma a liderança, porém, e se você está procurando por amor, certifique-se de atualizar seu perfil e deslize para novos jogos. No entanto, hoje também é um dia 5 estrelas para se reconectar com um ex, uma antiga paixão ou um velho amigo, então entre em contato agora. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico. Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo essas perguntas importantes hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua oitava casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar aquelas partes, mais sombrias, ou menos felizes de si mesmo com seu outro significativo. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que existem partes de nós mesmos que é melhor não compartilhar com os outros, porque senão eles nos deixarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar mais esse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses aspectos de vocês para a parceria. No trabalho Assumir o controle de suas próprias finanças é muito importante para você agora e você não tem medo de trabalhar duro para atingir esse objetivo. Você é muito organizado e disciplinado hoje e está pronto para lidar com questões de carreira com um olhar muito prático. Comece seu bom trabalho hoje e suas finanças refletirão os resultados positivos em muito pouco tempo. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em gêmeos hoje na sua oitava casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e não buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde. O momento é absolutamente certo para revisar sua dieta completamente. Certifique-se de incluir muitas frutas, vegetais, leite e proteína magra em sua dieta, pois isso é necessário para sua boa saúde. Você perceberá que sua saúde está sendo afetada pelo tipo errado de alimentos que você insiste em comer. No entanto, implementar essas mudanças na dieta será muito mais difícil do que planejá-las. Tente obter ajuda de um parceiro de dieta para melhorar suas chances de sucesso. Durante o trânsito da lua em gêmeos, você pode se sentir mais sociável e comunicativo do que o normal. Use essa energia para se conectar com outras pessoas e expandir sua rede. Tente experimentar diferentes formas de comunicação, como escrever ou falar em público. Os alimentos que podem apoiá-lo durante esse período incluem frutas e vegetais frescos, principalmente os ricos em vitamina C, como frutas cítricas e frutas vermelhas. Cristais que podem ajudar a aprimorar suas habilidades de comunicação e promover conexões positivas com outras pessoas incluem ágata azul, lápis lazuli 4 o transparente. Família e amigos. É provável que você seja arrebatado por um gesto que seu parceiro decida fazer. Se você está acostumado a jantares íntimos, esteja preparado para uma reunião de família turbulenta, mais amigável, esta noite e vice-versa. Se você é solteiro, esse gesto pode ajudá-lo a ver seu possível parceiro sob uma nova luz e tomar decisões sobre o futuro de acordo. A lua está se removendo em sua intensa oitava casa de amor e erotismo, então sinta-se à vontade para pendurar o sinal de não perturbe, e desaparecer atrás de portas fechadas com alguém especial. Este trânsito é sempre um ótimo momento para satisfazer seus desejos e buscar seus prazeres, mas hoje você tem uma dose extra de encorajamento do universo graças a um forte trígono entre Laluna e Plutão em sua quarta casa fundamental de lar e emoções. Sob tais estrelas, seria um dia maravilhoso para transformar o cheio escorpio em um antro de sedução só para você e aquele acompanhante especial que você está de olho. Graças a uma explosão de Saturno kármico, você está transbordando de paixão para que ninguém possa rejeitá-lo em um dia como hoje. Mostre a eles o que você tem, as estrelas irão recompensá-lo pelo esforço. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, Tenha um bom dia!